Bom dia, boa tarde, boa noite meus companheiros do Youtube, eu sou o Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Hoje eu estou aqui no povoado óleo para mostrar esse encontro dos carreiros que está acontecendo aqui Começou na sexta-feira e vai até o domingo com o encerramento da procissão Saindo daqui do óleo até o sítio Caracó Muito bacana, muitos carreiros vem de toda a região sertaneja E está esse encontro aqui muito bacana e está chegando muitos carreiros aí, né? Então roda as vinhetas e vamos ao vídeo Então meus companheiros, estou indo aqui para o povoado óleo onde está tendo o encontro dos carreiros Muita gente E estou passando aqui em São Félix, tem muitos carreiros chegando aqui em São Félix Já passei por muitos nas estradas Mas aqui tem muitos mesmo chegando Estão tomando um fuga aqui, né? Vou ver de onde vem esses companheiros aqui, boa parte Para a gente ver a caminhada, né? Muita gente mesmo chegando, muitos carreiros Estão aqui tomando uma fuga Estão concentrados aqui, né? E vou até o povoado óleo, mostrar o encontro lá E amanhã vai ter a saída de uma procissão, né? Para o sítio Caracó E aí meus companheiros, vocês saem de casa que horas hoje? Diz aí para a gente Foi ontem, cinco horas da tarde Ontem? Ontem E de onde vocês vêm? D'água do Amaro, Remetedeira É Serrota dos França Serrota dos França De toda a região, né? Ali da região Andaram a noite todinha, foi? Toda, toda Meu Deus do céu Aí vão se concentrar lá Cinco da tarde Chegando aqui agora Vamos tomar um cafezinho lá, né? Tomara que tenha café, né? Acho que tem Não tiver, nós faz, né? Não tiver, nós faz Anda com fogo, adianta com tudo Isso, muito bem, meus companheiros Anda com café, anda com açúcar Eu vou chegar até lá Que eu acho que já tem muitos carreiros lá, né? Pronto, eu vou dar Vou dar uma chegadinha lá Não sei se eu vou amanhã Para a carregada, né? Para a procissão Mas hoje eu vou dar uma mostradinha lá Beleza? Na hora, meu irmão Tranquilo Temos feito Estou aqui no povoado Cheguei, passei lá em São Félix Vem muitos carreiros E aqui está Completo de carreiros Em muitos pátios Por aqui para Para os carreiros Se acomodar daqui a pouco, né? Mas desde De ontem que cheguei Carreiros por aqui No povoado Olho E fizeram um pátio Muito grande por aqui Vamos Dar uma passada geral Por todos esses Companheiros que estão aqui Nesse encontro dos carreiros Aqui no povoado Olho Município de Santana e Ipanema Os companheiros dormindo ainda Outros já estão acordados E estão preparando o café Para daqui a pouco tomar o café Mas tem muitos carreiros já Por aqui hoje Os bois aqui Meio mundo de bois Carro, né? Carro de bois E está todo mundo aqui Já Na concentração dos carreiros Muita gente mesmo Uma passada geral aqui Muitos cajueiros tem aqui E tem caju também ali Vou passar nesse pé de cajueiro Para vocês Para a gente ver como está De caju aqui, ó Muito caju mesmo Pé de cajueiro E aí, meus companheiros Tudo bom com vocês? Vocês vêm de onde, hein? Olho e vença Chegaram quando? Chegaram agora Chegaram agora, foi? Ali na missão Félix Vem um monte ali Lá daquela região também Eu vou ficar aqui até amanhã, hein? É, se quiser Amanhã aí para a profissão Beleza, meu companheiro Vamos dar uma mostrada geral por aqui Esse pé de cajueiro está muito bonito, viu? Você viu o seu nequinho por aqui? Não, o polio está aí, ó É mesmo, é? Ele passou por nós na estrada Aham Olha, esse rapaz aqui Estou bem empatado Isso aqui, né? É, viu ele aí? Não, rapaz, ele fica Ele pode ficar bravo, né? Para mostrar ele dormindo Como é que ele dormiu em cima No carro de boi, hein? Mas não vem caminhando dormindo, não, né? É, dormindo no carro de boi Misericórdia Então chega com a coluna a puça, viu aí? Vamos dar uma mostrada Olha aí, cama da pedra Cajueiro, muito Isso aí, muito bonito Cajueiro, olha Caju Está vermelhinho de caju o pé aqui, olha Vou logo tirar um para vir, olha Como está bonito Vamos circular por todos os lugares aqui Vamos subindo Mas tem boi Sozinho E ele dormindo A gente vê que o boi sabe o caminho, né? O boi tem o caminho já certo Vamos subir aqui O boi de sonequinha está aqui, né? Mas ele não está por aqui Esse boi Muito bonito Sonequinha está aqui Vamos subindo por aqui Mas está Repleto de carreiro hoje aqui Aqui tem os banheiros improvisados, né? Quer ver o que sim Aqui é palha de feijão É, casca de feijão e palha de milho E aqui é outra turma aqui Todo mundo Aqui Do encontro dos carreiros aqui no povoado Olho Município de Santana, Ipanema Bom dia, meus companheiros Tudo bom? Tudo primeiro Vocês vieram de onde para esse encontro dos carreiros aqui? Santana Santana, foi? Chegaram hoje ou onde? Cheguei ontem Ontem Isso Ontem está a noite, foi? Ontem está a noite Beleza Está vindo uma turma aí em São Félio De bem uns 20 carreiros Estão parados lá Sonequinha está por onde? Vocês viram ele? Vindo não Está só os boi dele ali Os boi estão aí, né? Mas ele eu não vi ele não Vou dar mais uma volta por aqui Mas já tem muito carreiro mesmo, né? É verdade, já Rapaz, está chegando mais É verdade Vamos circular por aqui Os companheiros aqui estão dormindo ainda É? Mas tem muito carreiro mesmo Hoje Sábado Dia Se não me engano 16 De Dezembro de 2023 Os carregos aqui estão Muito bonitos O maqui dormindo ainda Está cedinho Seis de amanhã Mas tem muito carreiro A maior parte aqui vem de Santana e região Boi tudo no silo e na palma Liga meus companheiros Vocês vieram de onde? De Santana também foi? Cacimbinha Chegaram quando? Chegaram ontem? Chegamos ontem 7 horas da noite Saímos 4 horas da manhã de casa Chegaram que hora? 7 horas da noite 7 da noite Tem um pessoal que vem ali em São Félio que saíram ontem 5 da tarde de casa Estão ali ainda Você viram o sonequinho por aqui? O carro dele é aquele ali É mas ele não está né? Por aqui Não sei Ele está não Mas ele deve estar por aí Eu vi ele chegando logo cedo Tá bom Vou dar uma procurada por aí Beleza Obrigado viu Foi muito bonito aí pastando É A boiadazinha lá de Cacimbinha De Cacimbinha rapaz Agora é Oi É Aí tem muito carreiro E amanhã Vai sair daqui pra O povoado Caracol É pro Caracol né? Beleza meu companheiro Obrigado aí viu Tranquilo E faça bom trabalho Obrigado Valeu aí Então meus companheiros Estou com o companheiro aqui Que é o companheiro Que organiza todo esse Encontro dos Carreiros aqui No povoado Olho Ni fala mais Um pouquinho a respeito Desse Encontro dos Carreiros Mais um encontro aqui No povoado Olho Bom dia O seu menino aqui Que está presente Que veio fazer aqui Uma gravaçãozinha aqui Que é muito importante A gente ficou bem agradecido De manhãzinha Logo num sábado Ele está aqui presente Mais uma vez Está com o ano hoje Que ele esteve aqui E graças a Deus Sempre Ele vai vir agora Com certeza Que a gente está precisando Muito bem E nós estamos começando As brincadeiras agora Essa é a terceira festa De carro de boi É muito importante Está começando hoje o dia E graças a Deus Vamos trabalhar Que é pra nós Todo ano Trazemos as carreiras ainda Já vem um monte de companheiros Já na estrada fora É encontrei muito ali Em São Félix Bem o Churrinte Que estava lá E é o seguinte Esse ano nós ia fazer a barraca Mas deu uns probleminha De trabalho Não deu certo Mas vamos terminar Nossas festas Daqui para o meio do ano Nós começamos a fazer Se Deus quiser Se Deus quiser É isso É assim mesmo A gente vai devagarzinho O importante é que já tem o projeto Tendo o projeto Tudo dá certo Nós tivemos O projeto foi Estar os insetos Para nós fazermos Mas o tempo não deu E teve uns Os problemas aí E aí nós deixamos mais pra frente E aí nós fizemos aqui Essa barraquinha aqui Improvisada Improvisada Mas está uma beleza Está tranquilo Beleza Põe aí Essa mesa Essa mesa Isso Muito bem Vamos caçar uma Estrada Uma toalha Vamos porrar ela Certo Aqui eu fiz outra mesa Improvisada Tudo rápido Certo Mas está de primeira aqui E agora fazer o café Para tomar Né Ninho E agora nós fazer O café para tomar Está aqui a panelão No fogo Aqui a companheira minha Cunhada minha Sim Isso Eu fui buscar ela agora mesmo Aí eu vou Vou falar um pouquinho aqui Depois de buscar a minha esposa Isso E o Daniel Fui buscar mais outra cozinheira Para nós organizar E trabalhar Pronto Tudo é devagar É com certeza Beleza Ninho Aqui nós fizemos A mesa fortizada E aqui vai ser o fogo Vai ser o fogo É Fogo de lenha Aqui já tem o machado Eu vou cortar uma lenha distante Né Isso Muito bem Tem uma coisinha aqui bem organizada É Dá para Exatamente Ficou bonito É uma beleza mesmo Aí o que o senhor achou Sobre essas passagens aqui Tudo fechado Não Ficou tranquilo Ficou um negócio Bem improvisado Bem bacana Viu Tudo na palha do coqueiro Né É Tudo Negócio organizado O Daniel Vou dar uma amostrada de imagens Nos carreiras aí Viu Tá certo E depois O seu Nequinho Onde é que eu achou ele Para conversar O seu Nequinho Ele está naquela Barraca ali Eu vi os boi Mas não vi ele Ah não Ele já foi cortar a carne do boi Ah foi é Pronto Ele trabalha de manhã Aham Pronto Tá bom então Foi um prazer ter mais o senhor aqui Prazer é todo meu E amanhã nós chamamos aí Para mostrar a Procissão É Beleza Pois compareça aí Em primeira mão o senhor Sempre está aqui na Maicão de presença Em primeiro Isso é muito importante Para nós Nós ficamos bem agradecidos De Nós darmos uma palavrazinha E o senhor chega rápido Aqui nós estamos bem agradecidos Beleza E o tempo está meio corrido Eu vou andar muito Agora rápido Aí já já nós Bota outra palestra aí Muito obrigado Beleza Ne Tranquilo Seja bem vindo Obrigado Obrigado E a equipe completa Beleza Valeu Vamos dar uma passada aqui Nessa turma aqui Dos carreiros Né Muitos chegaram agora Pela manhã Outros chegaram a noite E tá todo mundo Aqui concentrado Pronto pra Esse encontro dos carreiros Aqui no povoado Do município de Santana Do Ipanema Lagoa Bom dia meu companheiro Bom Tu veio de onde meu companheiro Do Riacho Chegasse hoje Ou ontem Saímos ontem Quatro horas Chegamos agora Quatro horas da manhã Eita Saiu quatro da tarde Chegamos quatro da manhã Beleza meu companheiro Quatro anos pra mim Agora pra dar os bois Né Beleza meu companheiro Obrigado aí A luta é grande Já tá fazendo fogo aqui Pra assar uma carrinha Daqui a pouco Os bezerros aí Pequenos Mas valentes E aqui tá completo E vocês meus companheiros Vieram de onde hoje? Pra cá Dois riachos Aqui tu mandou dois riachos Beleza meu companheiro Obrigado aí Chegaram hoje também Tudo hoje Beleza Obrigado aí Aqui é o silo Pra dar pra os bois O peiro aqui tá preparando E tá cheiroso Tá Tu veio de dois riachos Também foi? De major Maior de ouro Maior de ouro Chegaste quando aqui? Cheguei hoje bem cedo E vocês que horas de lá ontem? Saí ontem Era oito horas da manhã Misericórdia O dia todinho Quase a noite Foi É muito É muito coragem É muito coragem E muito E vocês também De lá foi? Vem de major também Maior também Beleza Da manhã? Da manhã Cheguei na casa do rúne Da lagoa da Altriga Às horas da tarde Daí de lá pra cá pisando Cheguei aqui em madrugada Eita Meu Deus de céu Agora vocês gostam Vocês gostam de andar Viu? Graças a Deus por isso Viu? Beleza meu companheiro Os bois aqui Quase igual Rapaz Agora a ponta é grande Viu? Mas bonito Quase igual Essa parede de bois aqui Muito bonito Tá na palma agora E Vou dar uma passadinha aqui Geral Pra vocês Mas tem Bastante gente já E o Paito é muito grande É Pra esperar Toda essa turma Que tá vindo aí De toda a região Aqui Nossa Sertaneja Né? Turma aqui Tão dormindo E eles improvisam A rede pra dormir Muito bom Muito boa mesmo Bota o carro De um lado No carro do outro E E arma a sua rede Vamos descendo Aqui mais um pouco Mas tem muita gente Ali embaixo Polvoado óleo Que tá um polvoado grande Crescendo mais Cada dia que passa E aqui eles Fizeram uma Iluminação bacana Pra turma Ficar à noite Ali pra baixo Tem muitos carreiros O Pé improvisou aqui Uma barraca Pra dormir E aqui tem Um açude Com bastante água Pra os bichos bebês Já tá dando água Ali a eles O bichos Aqui super Cheio De água ainda Né? Nós estamos em dezembro E traz a garotada Também os companheiros Aqui tá Recheado Carro de boi E os bichos Pequeno Mas cheguei Aí meu companheirinho Que bom? Vamos dar uma passadinha Aqui por baixo Pra ver mais Essa turma Diga meus companheiros Que bom? E vocês vieram de onde? Sítimo Lugú Sítimo Lugú É aqui perto Né? É Ah esse é perto É pra cá Né? Sítimo Lugú Aquela serra lá Ah é perto mesmo Chegaram hoje Ou ontem? Oi? Chegaram hoje Ou ontem? Chegamos ontem 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 bem cedo Beleza companheiro Obrigado aí Viu? Boi aqui Muito bonito Tem boi de toda Todo tamanho De todo tipo Olha que boi bonito Aqui é Pareia Pura igual Diga aí meu companheirinho Bom? Tu veio de Munugu Também foi? Foi Vem de Munugu Também foi? Foi Beleza E aqui ó Fizeram os curralzinhos Aqui muito bacana Pra deixar os boi dentro Né? Os bezerrinhos aqui Olha que coisa linda Aqui E já puxa carro Pelo jeito É esse carro aqui Olha que parinha De coisa linda Aqui Muito linda Essa parinha aqui Novíssima Aqui o carrinho pequeno Bom dia cidadão Tudo bem? Se eu venho daqui É daqui de perto mesmo? Dois reais Dois reais também? Chegou ontem? Beleza Meu companheiros Muita gente Mesmo aqui Já Uma mesinha aqui Já pararam Mas tá Uma beleza Então meus perigos É mais um vídeo Para o canal Homem da Roça Mostrando Esse encontro Dos carreiras Aqui no povoado Olha o município Santana do Ipanema Em Alagoas Se você gostar Se inscreva do canal Compartilhe com seus amigos Não esqueça de ativar A sininho de notificação Para que receba Todo o nosso conteúdo E fico todos com Deus E um abraço Para todos Beleza?